Música Aqui no Grande Bazar Santos tem roupa pra família inteira, aliás tem tudo pra toda sua casa. Hoje nós vamos falar de confecção, além do masculino, do infantil, tem claro pra nós mulheres. E hoje vou mostrar coisas lindas que acabaram de chegar, super tendência agora pro verão. Gente, ó, crópede assim com gripe, olha que linda, tem várias cores. Bermudinha jeans com aplicações a partir, olha, de R$ 77,90, preço muito bom. Olha as blusinhas de alcinha com aplicações também em gripe, olha só, gente, uma mais linda que a outra, aplicação em tule. Pra combinar esses shortinhos aqui, ó, que estão super na moda também com aplicação em gripe, tem várias cores também pra você. Os cintos a partir de R$ 14,90, tem um mais lindo que o outro, olha só. Ó, a partir de R$ 14,90. Agora, o que eu amei, essas blusinhas aqui, sabe essas basiquinhas que a gente tem que ter? Só que com uma diferença, tem bojo. Então, você que tem aquele problema de falar assim, ah, eu não compro blusinha de alcinha, porque eu não consigo usar sem sutiã, ou não consigo usar aquele sutiã frente única, tomara que caia. Gente, tá aqui a solução pra você, blusinhas lindas com bojo e preço super bacana. Vestido de festa, ó, tem esse aqui que você tá vendo? E olha, gente, aqui, ó, tem mais um montão pra você escolher. Já que a gente tá falando de festa, vamos falar de semijóia também. Só que quero deixar bem claro, aqui no Bazar Santos não é bijuteria não, gente. É semijóia de verdade, com garantia e com preço muito bacana. Olha cada anel maravilhoso, corrente, brincos lindíssimos, muita coisa bacana. Olha, os óculos, minha amiga, estão maravilhosos, só que também com uma diferença, né? O preço que é o campeão. Falar de biquíni, você sabe que aqui no Bazar Santos tem toda a moda praia. Tem biquínis com preços maravilhosos a partir de R$ 59,90, inclusive no Plus Size, verdade? Tem também os tamanhos especiais. Então, olha, pra você que tá querendo fazer aquela compra pra família inteira, Grande Bazar Santos, aqui na Avenida Rui Barbosa, 489 na Vila Resende. Grande Bazar Santos, pra vestir você e toda a sua família.